Para reduzir os índices de violência no país, foi lançada hoje uma campanha para sensibilizar principalmente os jovens e evitar homicídios cometidos por impulso. A reportagem é de Leandro Alarcon. Sara Menezes e Leandro Guilheiro, judocas campeões olímpicos. Júnior Cigano e Anderson Silva, campeões de MMA, as artes marciais mistas. O que eles têm em comum? Todos ganham a vida lutando. Mas fora dos ringues e tatames, eles brigam é pela paz. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Ponte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Os atletas não cobraram cachê para participar da campanha, que foi lançada hoje pela Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A ideia é fazer a pessoa pensar antes de agir. Por isso o nome. Conte até 10. Milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. As pessoas pensam que o esporte de luta, como é contato, imagina muita agressão, violência. Pelo contrário, o judô tem uma filosofia muito bonita, bem disciplinada e bem educativa. As escolas hoje, as crianças praticam, os pais gostam por causa da disciplina. Então eu vejo uma maneira muito importante dessa campanha hoje com nossa modalidade. De acordo com o mapa da violência divulgado este ano pelo Ministério da Justiça, em 2010 foram registrados quase 50 mil assassinatos em todo o Brasil, por motivos considerados banais, que poderiam ter sido evitados se a calma fosse mantida. A ideia do contar mais 10 é uma ideia que pega, é uma ideia que vai ser reproduzida pelos brasileiros. Inclusive no gesto com as duas mãos, somando 10, para, espera, pensa, não age impulsivamente. A campanha quer atingir principalmente os jovens. Uma das estratégias da campanha é esse jogo aqui, que ao contrário da maioria dos jogos, estimula a paz. São quatro minigames diferentes e tem o jogo da Sara, que é num apartamento, você está tentando dormir, enquanto tem uma festa no andar de cima. Nós temos como um dos públicos-alvo mais fortes o público jovem. Nós tivemos um aumento da criminalidade entre os jovens, especialmente dos crimes de homicídio, entre os jovens nos últimos anos, nos últimos 20 anos, que chega a 370%. Então é realmente a população, hoje, entre 16 e 28 anos, que mais mata e que mais morre no país. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz, essa é a atitude.